3 copos de arroz, 3 copos de feijão verde, carne de sol de cupim, 2 cebolas, bacon, linguiça calabresa, milho verde fresco, um pedaço de presunto cozido, cheiro verde e 10 dentes de alho socados com sal e pimenta do reino. E o nosso segundo prato, chuleta bovina, azeite de oliva, pimenta do reino e sal. Eu já vou tomar o meu amargo original para começar meu dia muito bem. É amargo, mas é muito bom. Vamos lá, gente. Olha essa carne lá da Casa de Carne Oriente do Mercadão. Dá uma olhada, que coisa bonita. Você pode adquirir essa bisteca, essa chuleta lá que é muito boa. Para quem não está entendendo que eu estou falando chuleta, realmente esse corte, ele é muito utilizado no Rio Grande do Sul, que eles cortam mais grossa a bisteca, tá? E você vê a marmorização dessa carne, como é, olha a gordura, tudo certinho e fica com um sabor inigualável, gente. É muito bom. Então lá é conhecido como chuleta. Agora o que nós vamos fazer? Primeiramente, vou pegar o meu guacira, já deixar aqui do meu lado. Oh, beleza. Azeite de oliva. Vamos colocar sal. Eu optei por ter um saleirinho comigo aqui, que fica muito legal você colocar. Vai na medida certa que você vai olhando. Pode observar, que eu não vou bater nessa carne, não vou apalpar, não vou fazer nada. Já coloquei o sal. Sal tem que ser comedido. Se você quiser mais, você coloca. Olha aí. Coloca dos dois lados um pouco. Você vê os grãozinhos do sal. Pouco. Tá bom? Tá no jeito. Agora a pimenta do reino. Da mesma forma, se não quiser usar a pimenta do reino, tem pessoas que não podem com a pimenta do reino. Faz mal. É um tempero que nós colocamos assim, por opção, né? Se você quiser usar, é muito bom pra quem gosta. Azeite de oliva. Se quiser colocar um outro óleo, óleo de cozinha. Um óleo de soja, um óleo. É bom. Eu prefiro o azeite de oliva. Olha como a carne fica selada. O que é o selamento da carne? É você tampar os poros da carne com óleo. Com óleo de oliva. Então ela mantém o suco por dentro. Aprendi também isso. Tô ensinando a vocês. Tô passando. Tá? Existem tantos métodos de se fazer carne, churrasco, grelhados. Que às vezes a pessoa coloca uma forma na sua cabeça de fazer e fica achando que só aquela forma é a certa. E não. Tem muitas maneiras. Cada região tem uma... Ela tem uma... Como que eu vou dizer? Um jeito, né? Um tipo de fazer a sua carne. Às vezes é o mesmo corte. Aqui no Mato Grosso do Sul, você encontra o mesmo corte lá no Rio Grande do Sul, mas com temperos diferentes e modo de fazer de forma diferente. Dá uma olhada nessas bistecas como ficaram. Tá show de bola, né? Eu tenho um recado do amargo pra você. E vou pros comerciais e já retorno com mais receita aqui no Forno Fogal. Não sai daí. Tô de volta, minha gente. Tô de volta com as panelas já acesas, água quente fundamental. Já coloquei a panelinha que nós vamos fazer o nosso baião de dois aqui. Aqui eu não sei se vai ser baião de dois, de três, porque tem até uma carne de sol fantástica. Bom, primeiramente, nós vamos colocar... Vamos higienizar esse feijão aqui. Vamos dar um banho nele, tá? Vamos deixar escorrer, porque ele tem pequenas coisas que não são feijão, né? Que eu vou dizer assim. Quero agradecer minhas amigas das Índias lá do Mercadão. Elas sempre nos atendendo. É muito dez, gente. Ô gente, que trabalho ali, minha amiga. Vamos lá. Olha só. Vai tirando com a mão, porque ele boia aqui, ele sai pra fora. Muito bem. Prontinho já essa higienização. Eu já dei uma lavada antes desse feijão, tá, minha amiga? Só isso aqui pra lembrar você que há necessidade de fazer esse trabalho com o feijãozinho verde aqui. Tá aí. Vamos passar pra água hirvendo. Deixar dar um cozimento. É muito gostoso, hein? O feijão verde é... Sem falar nas propriedades que ele tem. Natural. Naturalíssimo. Bom. A seguir, fogo aceso. Vamos começar a nossa fritura rapidamente. Bacon. Pra nós colocarmos no nosso baião de dois. Esse couro do bacon, você tira e pode guardar. Vai juntando esse couro do bacon, pra você colocar um feijão. Fazendo o seu feijão do dia a dia, coloca esses couro, deixa ferver na pressão juntamente com o feijão que você vai cozinhar, que é de excelente qualidade e sabor. Tá aqui. Côrinho. Não joga fora, não, que isso é dinheiro. Vamos lá. Vamos cortar, impedar em cubinhos aqui, pra ficar no nosso feijão de corda e no nosso arroz. É a mistura. Esse baião de dois aqui, você vai gostar, viu? Eu quero que você se programe bem nas suas compras, pra você não ter desperdício na sua alimentação e você não jogar dinheiro fora, tá? Eu quero alertar você pra isso. Compre o da semana ou se você puder, compre o do dia, porque é mais fácil, é mais prático. Panela quente. Estou colocando o nosso bacon, tá? Vamos, tá vendo como começa a soltar o óleo? É que aqui, minha amiga, a minha panela de cerâmica é fácil, não vai grudar. Tá? Por isso, quando eu tenho um outro tipo de panela, de ferro, por exemplo, eu dou um pinguinho de óleo, só pra ajudar nessa fritura. E aqui, você tem que tá mexendo, pra ele ficar tostadinho, por igual. Tem que fritar bem. Eu não quero que você torre ele, eu não quero torresmo, tá? Eu quero ele suculento, tá? Mas bem ao ponto. Aí você começa a colocar outro ingrediente. Eu vou deixar fritando e vem comigo aqui. Vamos continuar. Segundo item, estou colocando a calabresa, é rapidinho. Se você quiser colocar paio, pode também. Já vai entrar ali pra dar o frito. Corta, corta nos cubinhos. Cuidado pra não deixar o bacon queimar. Olha aqui. Vamos pra lá. Dois cortes eu tenho, não coloquei nada de óleo. O óleo que eu tenho aqui é o óleo do bacon. Dei uma desligadinha aqui, não avisei vocês. Porque eu tô fazendo o corte e tô te avisando pra não queimar, né? Então tem que ser feito isso. Ela continuou. O calor da panela te ajuda muito. Ô, tá bonito, hein? Olha a nossa calabresinha defumada. Tô deixando dar esse frito aqui e vou continuando a nossa receita. Vou até tapar, tô desligando, que a panela continua trabalhando. Dá uma olhada. E agora vamos fazer o corte nessa nossa carne de sol, né? Nessa delícia aqui que é o cupim. Olha só. Vamos cortar em cubos. E você faça os cortes desses cubos uniformes, gente. Tenta cortar do mesmo tamanho os cubinhos aqui, ó. Olha aí. Que delícia, hein? Vou cortar mais um pedaço. E é muito bacana. Opa! Dá vontade de fazer logo. É um carreteiro aqui, minha amiga, hein? Vamos lá. Tô levando lá pra panela. Tá gostando mesmo, gente? Tá fazendo? Estão fazendo as nossas comidinhas aí na sua casa? Tô ligando o fogo. E vai ficando no ponto, viu? Uh! Tô colocando o charquinho, né? A nossa carinha de sol. Aqui eu vou deixar dar um bom frito. Tô até aumentando o fogo. Olha como o bacon ficou interessante. Ficou bonito aqui. Ele fica pequenininho. Largou a sua gordurinha natural. Aqui nessa panela. Bom, vou deixar fritando. E eu quero mostrar umas imagens pra vocês. Eu estive na Casa de Carnes Oriente. Lá no Mercadão. Encontrei qualidade. Dá uma olhada. Tô de volta. Você observou que eu dei uma desligada no fogo, porque já fritou da maneira que eu quero. Não posso deixar passar desse ponto, tá? E nós vamos continuando os cortes aqui dos nossos ingredientes. Agora, o passo é esse aqui, ó. Vamos cortar essa cebola. Você vê que eu não tenho picado cebola nos meus pratos, né? Por quê? Porque eu quero a presença da cebola lá, que você veja. Se você não gosta, pode até ralar, se você quiser. Vamos lá pra panela? Vem comigo aqui. Aqui tá desligado. Eu vou deixar essa cebola ser trabalhada aqui. Dessa forma. Só no calor da própria panela, tá? Vamos soltando os gominhos aqui dentro. Que delícia, gente. Cebola, você tem que sentir ela na íntegra, né? Inteira. Pica. Você sabia que picando, você perde grande parte... Não digo das propriedades. Eu digo do sabor. Ele não acentua tanto. E aqui vamos dar uma mexidinha. Essa panela mantém calor, hein, gente? Tá aqui. Vou dar uma acendidazinha. Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar essa cebola ficar bem amarelinha aqui. Você vai ver que maravilha de baião de dois. Esse aqui acho que tá até baião de três, baião de quatro. De tanto ingrediente bom que eu tô colocando, né? Você sabia? Que quanto mais ingredientes de primeira comedidos você colocar, Você tem uma comida diferenciada. Aqui o nosso feijão. Vou aproveitar. Não quero deixar. Já tinha desligado. Ele cozinhar demais. Tá? Opa! Gostou desse barulho aí? É isso aí. Olha aqui. Prontinho o nosso feijão. Ele vai sair pra onde? Pra lá. Pra panela já. Vamos lá, gente. Aqui já vou deixar ele dar o frito juntamente. Olha só. Colocado todo o feijãozinho aqui. Oh, meu Deus. Sempre tem que pular um, né? Aí fazemos a homogeneização. Tô desligando a panela. Deixa aí. Ó. Tampanela aqui. Tampanela. Tampanela. Você já anotou que nós colocamos os ingredientes ali? Primeiro fritamos o bacon. Colocamos a cebola. Colocamos a nossa carne de sol, de cupim. A seguir, colocamos o nosso feijão de corda, o feijão verde. Legal. Vamos cortar agora o nosso presunto. Presunto cozido, tá, gente? Cubinhos. Todos os cubos uniformes. Todos. Vamos cortar mais esses dois aqui pra terminar. Gente, eu só não gostaria que vocês usassem a presuntada nos pratos que vocês fazem. É tão pouca diferença pra você pegar o presunto cozido. A presuntada... Eu tenho que falar isso aqui pra vocês, né? Ela tem muito sódio. É complicado. É complicado, é complicado consumir esse produto aí, tá? Agora o presunto cozido. Se você puder pegar o presunto cozido magro. Olha que bonitinho até a nossa montanha de presunto. Duvido que você não faça isso em casa. Come um pedacinho do que você cortou. Eu como. Tá lá dentro. Hum... Muito bom, hein? Homogenizando. Fogo desligado. Nossa, que delícia, tá? Dou mais essa mexida aqui. Ligo o fogo no fogo baixo. Que agora nós vamos complementar essa receita já. Aqui eu já tinha começado o corte do milho. E vou terminar pra você. Olha, o milho verde fresco. Você corta com a faca ele assim, ó. Faz sujeira? Faz. Eu tentei colocar numa forma. Às vezes não dá o corte com a faca. De você colocar na forma. Pega nas beiradas. Vai cortando na sua tábua de carne mesmo. Tem gente que rala o milho. Eu gosto. Fica bom. Só que não é o nosso caso. Eu quero o dentinho do milho pronto pra ir pra panela. Vamos juntar aqui. Olha só que beleza, gente. O milho fresco. Caso você queira dar uma fervida nele primeiro, você pode. Tá? Mas eu não quero perder nada desse sabor do milho verde nesse prato. Aqui tem três espigas de milho. E vai aqui pra dentro, ó. Com tranquilidade. Olha só que beleza. Vamos colocar tudo. Não deixa perder nada não. Tá? Homogenizando sempre. Olha aqui. Olha como vai ficando, ó. Eu tenho um recado da Ordine pra você. E eu vou pros comerciais. E na volta tem mais receita. Não sai daí. Tô de volta. Você já viu que eu já dei uma mudança nesse intervalo aqui nas minhas panelas. Preciso do fogo mais forte pra nossa bisteca. Deixa esquentar. Olha, você quer rever e copiar as receitas aqui do Forno e Fogão? Acesse o nosso site. www.sbtms.com.br barra Forno e Fogão. Tá fácil. Tô te dando a boa dica. Tá na telinha também pra você. Tá? Lá você encontra as nossas receitas. Que são vinculadas aqui no programa. Você encontra receitas diferenciadas que não foram no programa. Nós temos esse serviço pra você. E curta também a nossa página no Facebook. E fique por dentro de todas as dicas e novidades do Forno e Fogão. Fica ligado diretamente com o nosso programa. Tá? E tem até sobremesa pra essa criançada aí. Nós temos um mousse de chocolate. Pra você fazer no final de semana. E tá fácil de anotar e fácil de fazer. Todo esse complexo de informações que você encontra. Tá? Nós fazemos com muito carinho. Pra você ficar informada e ter as receitas na mão. Porque tem gente que reclama. De lá pra não conseguir anotar. Tá aí a dica pra você ter a receita que você quer na mão. Tá contente? Tá feliz pela informação? Vamos continuar o nosso programa aqui. Vou acender. A nossa chapa ali já tá pegando fogo. Vou até baixar aqui. Vou até desligar. Vamos ver se acendeu. Acendeu. Aqui foram todos aqueles ingredientes. Começamos com o bacon cortadinho. Saiu aquele óleozinho. Colocamos o charque. Colocamos a cebola. Tá? Aí assim por diante. Vamos colocando. Colocamos o feijão. E assim foi. Tá, 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 tá. Colocamos o milho verde e o feijão de corda. Nossa senhora. Tá tudo aqui bonitinho. E agora? Agora vem a parte importantíssima. Aqui desse prato. Esse aqui é o alho amassado com sal e com pimenta do reino. Vamos colocar aqui. Dê lá pá. Por que que você não fritou esse alho? Que perde todo aquele sabor. Perde tudo aquilo, tá? Eu coloco alho até extra. Eu coloco oito, sete dentes de alho. Tá? E não fica exagerado. Não fica aquele sabor impertinente. Ele se incorpora na receita e fica muito dez. Fica muito bom. Olha só. Vamos ver. Aqui tem que mexer bastante. Pra que fique bem incorporado esse tempero, né? Se você não gosta de alho, pode tirar. Não é obrigatório. Se você gosta muito de alho, tem essa quantidade que não é exagerada. Você pode colocar. Vai fazer muito bem pra sua saúde. Bom, já homogeneizei bem. Agora, o arroz. Arroz guacira, é claro. O especial. Aquele arroz que você tem que ter em casa pra fazer as suas comidas. Principalmente esse baião de dois aqui. Aqui vai comer tranquilo umas oito pessoas, viu? Dá tranquilamente. A não ser que tenha aquele comilão em casa aí, que o cara gosta mesmo de um baião de dois aí. Aí o negócio fica complicado, hein? Coloque a água. Vamos deixar ir trabalhando aqui. Olha só. Que delícia, gente. Eu vou tapar. Dá uma mexida. Dá uma mexida boa. Só pra... Vamos tapar aqui. E vou trazer uma outra panelinha. Tá? Que nós dividimos um pouco do baião de dois. Esse aqui é pra mim, viu? É o mesmo daqui. Só vou... Coloquei um pouco em outra panela. Pra fazer uma porção menor. Que essa aqui o delapa vai se deliciar assim com uma pimentinha. Pessoal, não com pimenta. Nesse meu eu vou colocar pimenta. Já coloquei pimenta cortadinha. Por isso, fiz diferenciado. Água. Ô, beleza. E vamos deixar ferver. A diferença desse baião de dois aqui, é que eu coloquei uns pedaços de pimenta dedo de moça em natura. Porque particularmente eu gosto. Você pode fazer esses dois... Essas duas maneiras aí. Faz uma sem pimenta. Uma pra quem gosta com pimenta. Com bastante. Com pouco. Do jeito que você quiser. Tá aqui. Vamos deixar fervendo aí. Vamos mexer com a nossa bisteca. Vamos lá, então. Esse eu tô animado pra mexer, gente. Dá uma olhada. Ela descansou. Olha só que show de bola. Olha. Panelinha quente tem que tá bem quente. Vamos colocar pra fritar. Ó. Vamos ver se vai caber as duas aqui. Vou tentar, porque ela encolhe. Ela encolhe na fritura. Deu. Ficou bonito. Não perca esse azeite que ficou aqui com o tempero. Deixa ele escorrer um pouquinho em cima. Não perca nada não, gente. Olha aí. Tá? Que isso aqui vai pra... Se você for lavar, você já perdeu esse pouquinho de azeite de oliva. E tá com temperinho. Que delícia. Olha só. Escorri. Passei a faquinha nele aqui. Ficou muito bom. Fogo aqui é bom. Aqui é bem rápido. E você vai virando. Aqui tem que ser ao ponto, hein, gente. Não pode passar. Olha só a coloração que ela fica. Ela já vai largar o seu suco, ó. Vamos lá. Vou deixar dar o frito aqui. Tô terminando o arroz, tá? E já, já eu mostro os pratos montadinhos pra você com tudo pronto. Diretamente aqui do forno e fogão. Ó. Olha, missão cumprida. Você viu que fácil fazer o baião de dois? Tá pronto aqui pra você. Finalize com um pouquinho de cheiro verde por cima, tá? Fica, além de ficar bonito, ainda dá um sabor bem diferenciado nesse prato aqui. Vou pegar uma colher. É, faço questão de te mostrar, você dá uma olhada aqui como ficou, hein, gente. Olha. Muito bem. Ficou muito bom. Ficou gostoso. Eu vou provar. Da minha panelinha. Eu fiz uma panelinha com pimenta pra mim. Gente, amiga. Muito obrigado por estar conosco aqui no SBT. Obrigado por participar sempre comigo aqui no Forno e Fogão. Esse é o canal da Família Sul Mato Grossense. E nós fazemos um programa exclusivamente pra família. Porque família, eu acho que é tudo. Tô indo embora. Segunda, sexta, forno e fogão. Tchau. Tô com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri